Diário de Santa Faustina Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 1741 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos fala Santa Faustina. Infinita bondade de Deus na criação dos anjos. Deus, que sois felicidade no vosso próprio ser, e não necessitais para essa felicidade de nenhuma criatura, visto que sois a peritura do amor em vós mesmo. Pela vossa insondável misericórdia, chamais a existência às criaturas, e lhes dás participar da vossa eterna felicidade e da vossa eterna vida divina interior, em que viveis um só Deus, trino, nós três, nós pessoas. Em vossa insondável misericórdia, criastes os espíritos angélicos, e os admitis ao vosso amor, na vossa divina intimidade. Vós os tornasteis capazes de eterno amor, e embora o tenhas acumulado, Senhor, tão generosamente, com o esplendor da beleza e do amor, e nada diminuiu a vossa plenitude, ó Deus, nem tão pouco aquela beleza e o amor vos contemplaram, porque vós sois tudo em vós mesmo. E se lhes destes participar da vossa vida, da vossa felicidade, e lhes permitis existir e amar-vos, é unicamente em virtude do abismo da vossa misericórdia. É em virtude da vossa inconcebível bondade, que vós me dizem sem fim, humilhando-os aos pés da vossa majestade, e cantando seus hinos eternos. Santo, santo, santo. Rezemos. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós a Jesus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.